Chama a reportagem e faz os comentários na sequência. Olha as receitas de farofa em Mossoró. Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Farinha de mandioca Farofa Pimenta malagueta Farofa A farinha é o principal ingrediente para fazer aquela farofinha. Amarela serve pra fazer que tipo de farofa? As farofas Pode fazer com ela que dá certo E a branca pra fazer o curão Gosta de comer uma farofinha acompanhada com o que? Carne só com peixe Com uma picãzinha gorda, viu? Uma farofa doce, nunca vi essa E a farofa dura, com o couro ralado A farofa dura com o couro E a farinha, cadê a trancinha na farinha? Pode jogar aí à vontade Tá bom? Misturado Onde o senhor aprendeu a fazer essa farofa doce? Aprendi com minha tataravó No tempo da bomba quadrada Foi a hora que botou farinha demais Bota mais coco Ala, ala Uhul Bom É bom, não é? Boa Tá gostoso? Já tinha comido essa farofa doce? Não A farofa doce de seu Dionísio Tá pronta e forma até fila Quem quer farofa? É Eu Fui eu que fiz Vai comer? Pode sentir o veneno Mulher, peraí O cheirinho? Gostoso Bocão Pra comer farofa Hum Ei Delícia Fui eu que fiz Comprei o quilo de farinha Pra fazer farofa Vamos fazer uma farofa seca Com carne de sol Já coloquei manteiga da terra Cebola vermelha Sal e pimenta Vamos fazer farofa pra quantas pessoas? Pra dez pessoas Um quilo de carne seca Na manteiga da terra Com a cebola A gente dá uma refogadinha Que tem Em torno de cinco minutos A gente refoga a carne Aí a gente começa a colocar Nessa farinha Um pouquinho? Um pouquinho Aos poucos e vai mexendo Pode colocar? Sim Joga tudo? Tudo Perfeito Pronto Você mexe bem Deixa ela dourar um pouco Após ela dourar A gente finaliza Colocando uma cebolinha por cima Quinze minutos Estamos com a nossa farofa pronta Agora vamos provar Nossa querida farofa De carne de sol Não é isso? A farofa surgiu Com os índios Tupi-Guarani Antes da colonização Do Brasil E uma das pessoas Que era amante De farofa Era Dom João Seixo Tô esperando janeiro Pra mim ir pra praia Com a galinha na farofa Pra mim ser a farofeira Sabar Lá na praia do Ceará Farofa de? Cuscuz Farofa de? Sardinha Farofa de? Carmiçol Já se entalou com farofa? Ai, nesse instante Vamos encerrando essa matéria hoje com os farofeiros Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa PAPA! PAPA! PAPA!